Olá, eu sou Bete Lima, estou no Conexão Máxima TV e hoje conversando com a professora Ana Dornelis, maçoterapeuta, acupunturista e falando sobre a técnica de ventosa. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Ana, eu queria que tu explicasse para o público o que é a ventosa. A ventosa terapia é uma técnica chinesa que através da sucção, ela purifica o sangue e faz um reequilíbrio energético na pessoa. Quanto tempo dura uma sessão de ventosa? Mais ou menos uma hora. Ela pode ser usada para outros fins? Sim, especialmente fim estético, porque ela faz uma drenagem. Qual é o público que tu atende em média? Mais o público feminino, mas os homens e as crianças também podem se beneficiar dessa técnica. Tu tem alguma contraindicação contra isso? Só se a pessoa estiver gravemente doente, mas em geral pode ser feita em qualquer pessoa. Bom, então nós temos algo assim que pode ser usado por todos e pode trazer um benefício muito bom. Muito bom, inclusive tirando dores, dor nas pernas, cansaço, dores nas costas. E é bem eficaz. Bom, então agora nós vamos ter uma apresentação, ou melhor, uma demonstração da técnica da Ana. Música 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 Ana, tu gostaria de dizer mais alguma coisa para o programa? Quero agradecer a oportunidade e dizer que estamos às ordens e o meu telefone aparece na tela. E eu estou aqui aguardando você mais uma vez no Conexão Máxima. Música Música